Acionando agora a Camila Rodrigues, acompanhando uma outra história, deve passar por audiência de custódia ainda hoje, o homem que tentou arrastar uma mulher para dentro do carro no Jardim América. Olha as imagens aí, ó. Esse carro branco, né, com a roda ali na parte de trás, né, ele parou e tentou arrastar essa mulher para dentro do carro. Camila, a informação é que essa mulher chegou a fingir que estava desmaiada para evitar o estupro, né? Exatamente. É o que ela relatou para os policiais. Ela fingiu que estava tendo um infarto, deitou no chão, começou a rolar, se debater ali para se desvencilhar dessa situação. A gente está vendo aí nas imagens de câmeras de segurança das regiões ali vizinhas, né, onde ela estava passando, ela estava caminhando aí, neste momento a gente está vendo, ela estava caminhando pelo lado direito dessa rua que fica no setor Nova Suíça, quando esse homem para esse carro branco, desce e pega pelo braço dessa mulher. Logo depois a gente já vê as imagens dela deitada no chão. O que ela disse para a polícia? Que ela estava voltando para casa quando esse homem armado desceu do carro e a ameaçou. Disse que queria manter relações sexuais com ela. Ela chegou a oferecer, segundo ela mesma, disse aos policiais, o telefone e disse que na conta bancária tinha 10 mil reais. Deu cartão, deu a senha, mas que mesmo assim o homem insistia que queria manter relações sexuais com ela. Foi quando ela então teve essa ideia de rolar no chão, fingir que estava ali desmaiando para se desvencilhar de toda essa situação. Ela contou que só depois que pessoas conseguiram ouvir os gritos dela, ela deitada ali no chão, que o homem então entrou dentro do carro e foi embora. Inclusive nós temos um trecho desse depoimento, vamos ouvir. Ele parou, desceu do carro e mandou eu entrar no carro, pegou no meu braço, me mostrou a arma e falando para mim, que era para mim entrar no carro e eu falei para ele, moço, o que você vai fazer, querido moço, não, amor de Deus. E aí eu falei, leva o celular, leva o celular e eu te dou o número da roupa, o cartão aí, eu te dou, tem 10 mil reais, tem ele no cativo. Ele não quis, sei lá, disse que ia me levar, que ia me bater, que ia me usar. E aí Deus me deu a sobretoria, porque eu pedi que eu estava tendo um infarto. Logo depois disso, Loares, ela procurou a polícia militar, deu todas as características do carro e também do homem, ela buscou as câmaras de segurança, como essa que a gente está vendo, que deu para ver a placa do carro. A polícia então começou a fazer uma varredura e poucas horas depois do ocorrido, a polícia conseguiu encontrar esse homem que foi preso em flagrante. Esse homem é um jovem de 24 anos, estudante de direito. Para a polícia, ele nega todas essas acusações. Nós ligamos para o Tribunal de Justiça, que disse que esse caso está correndo em segredo de justiça, e também ligamos para a Delegacia de Proteção à Mulher, a DEAN, onde esse homem estava preso e disse que ele realmente foi levado para audiência de custódia. Agora cabe à Justiça decidir se ele é liberado, responde o processo em liberdade ou continua e permanece preso. O Loares. E é ousado, né? Olha para... Encha a tela aí com a imagem. Olha para você ver. Ele coloca no início da imagem. Olha aí, a mulher está caminhando, passa uma moto, depois passa o carro. Enquanto ela está tentando arrastar a mulher, passa um outro carro, né? Passa um outro carro lá na lateral, né? Esse carro branco, um outro carro branco. Depois passaram mais dois carros, ou seja, vários carros passaram ali. Enquanto ela está... Olha aí, a mulher se debatendo, ela sentou ali próximo ao muro, né? Ficou ali, né? Fingindo que estava sofrendo um infarto. Olha ali, ó. Ela teve... A palavra frieza talvez é muito forte, mas ela teve a sabedoria de simular ali que estava sofrendo um infarto para que o homem desistisse de levá-la. Isso aí, gente, ó. Região do Arento, Jardim América e Nova Suíça. Uma área muito movimentada que a gente vê isso aí, né?